Cinco pessoas morreram, nove ficaram feridas e mil e seiscentas ficaram desalojadas no Mocende. É que choveu torrencialmente naquele município do Coanzasul. A chuva registada na segunda e terça-feira últimas causou vários danos humanos e materiais. Dados oficiais da Comissão Municipal de Proteção Civil dão conta da morte de cinco pessoas, quatro das quais da mesma família. Estavam aqui dentro, quando a chapa tentou levantar, viram que aqui havia insegurança. Então tinham que sair daqui, dessa casa, para um quartido que fica, um quartido que está lá. De repente surgiu um relâmpago e atingiu os mesmos três. De danos humanos não é tudo. Esta menina, que recebe assistência no Hospital Municipal do Mocende, faz parte de um grupo de nove feridos, vítimas da chuva. Nessa altura até comportar-se bem, a história foi transferida para o Hospital 17 de Setembro. No domínio material, os prejuízos são igualmente avultados. Foram destruídas 334 casas e um total de nove escolas foram parcialmente afetadas, deixando mais de 1.600 pessoas desalojadas e cerca de 2.500 alunos sem aulas. Estamos com nove escolas também destampadas, com cerca de 56 salas de aulas. Estou fazendo um total de 2.520 alunos que estão sem salas de aula neste momento. Aguardam-se por mais apoios às famílias afetadas. Entretanto, as primeiras ajudas já começaram a chegar. Neste ato foram distribuídos bens de primeira necessidade para acudir à situação. Toda a situação está entregue a eles a partir da urna, a comida, já trouxeram de momento agora esta hora. Somos de opinião também que fôssemos apoiados talvez com alguns pararaios para minimizar algumas das descargas elétricas que se verificam a nível do município.